O que você acha de sexo antes do casamento? As igrejas de forma em geral entram muito no psicológico das crianças a incentivarem a elas não praticarem sexo antes do casamento visto que quando duas pessoas se casam uma sendo virgem e a outra não sendo virgem pode ser que haja uma incompatibilidade na hora do relacionamento mas em contrapartida tem sempre alguns rebeldes tipo eu aos meus 19 anos de idade ao perder a minha virgindade mas Santu perdeu a virgindade com 19 anos de idade é isso aí galera, eu perdi a minha virgindade aos 19 anos de idade justamente por esse medo que eu tinha de Deus me mandar para o inferno por eu fazer sexo antes do casamento vai subir vai descer e assim como eu, muitos amigos meus também perderam a virgindade só lá com seus 19 anos quando tava casando mas eu ainda cometi o tal do pecado e fui pro inferno porque quando eu perdi a minha virgindade eu também não tinha casado mas como era uma união estável eu falei, ah Deus vai me mandar só até a metade do caminho pro inferno o outro eu busco o perdão né tipo assim e o que que acontece? se você casa com uma pessoa sem fazer amor com ela qual que é o risco? porque Deus também sacaneia um pouco com a gente porque o que que ele fala? você não pode fazer amor antes do casamento mas se você casar você não pode divorciar como que eu vou ser perfeito nisso? é verdade imagine eu casando com uma pessoa que eu nunca fiz amor na vida e de repente eu vou fazer amor na lua de mel e não curto essa pessoa e dali eu vejo muitos falam amor no casamento é 75% imagina como que você vai viver com uma pessoa que você prometeu a vida inteira sem fazer amor gostoso cara em contrapartida há histórias de pessoas que casaram com essa diversidade de ideias uma queria ser virgem por honra a família por honra as suas origens e a outra já não eram as virgens casaram-se e foram para a lua de mel ao chegar na lua de mel a outra pessoa que já era acostumada com o amor mais bandido não curtiu aquela pessoa que ainda era virgem e divorciou-se ao terceiro dia de relacionamento infelizmente eu não posso dar exemplos com nome mas eu tenho amigos e não são poucos foram dois casais com essa mesma história eu quero saber de você vai deixar aí no comentário o que você acha em pleno século XXI ainda tem esse tipo de casal que resolve casar virgem e fazer amor só depois do casamento? e eu quero você que já acompanha a minha página lá no Facebook há muito tempo Claudionice, Leonardo a galera aí que está acompanhando firme que ganhou o primeiro e segundo lugar dos troféus demais acessar o meu Facebook eu quero que você vai no comentário e responde pra mim o que você acha no seu ponto de vista sobre amor antes do casamento fazer sexo antes do casamento é uma coisa certa ou errada pra você e deixa o seu porquê aí também e aí e aí e aí e aí e aí e aí